Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais uma aula prática, professor Rafael aqui, junto com o Henrique mais uma vez. Galera, é o seguinte, hoje eu vou ensinar vocês aqui, passar alguns pontos de fazer conversões, direita, esquerda, mão única e mão dupla, tá? Então o candidato aqui, Henrique, vai executar pra vocês e deixe nos comentários aí se vocês vão gostar das dicas que eu vou passar aqui pra vocês, tá bom? Então ele vai dar uma sequência aqui agora, cruzamento, aqui é uma via de mão dupla, ele vai fazer o processo, sinalização, lembrando que o Henrique aí tá na penúltima aula dele, logo logo já é o exame dele. Então aqui galera, nós vamos prosseguir normal, tem uma parada obrigatória, muito carro parado rente à esquina, ó, isso, ele pode parar aqui um pouquinho mesmo. Aproximar com segurança, sempre olhando os dois lados do cruzamento, não tem ninguém, tá liberado, pode prosseguir. Nós vamos virar à direita. Então rapidamente ele já sinalizou, observou, vamos posicionar o veículo mais rente o meio fio, ó. Isso, porque galera, é que o motoqueiro ele não te passa, ó, pra ele te passar aqui, ó, ele tem que subir em cima do passeio, tá? Então galera, aqui ó, quando o retrovisor chegar na curvinha do meio fio, ele pode virar o volante todo, ó. Olha lá, ó, não pega o meio fio e nem atinge a contramão, ó. Isso aí, ó, faz o desenvolvimento das marchas, ele vai reduzir um pouco a velocidade, reduziu pra segundinha e passar no quebra-mola, ó. Nós vamos virar à direita. Já sinalizou, observou e já fez a aproximação do mexi, ó. Então lembrando, toda vez que o retrovisor aproximar da curva da esquina, ele pode fazer a conversão dele. Aqui ele vai sair um pouquinho mais aberto, ó, por causa da faixa de estacionamento, tá galera, ó. Listo. Cruzamento à frente, ele vai observar os dois lados. Não tem ninguém. Aqui agora, galera, é uma via de mão única, tá? Como vocês podem ver, tem placa virada pra gente do lado esquerdo. Se identifica uma via de mão única, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês aí como é feita a conversão numa via de mão única, ó. Lembrando, vai virar à esquerda, ó. Ele vai sinalizar, observar e agora ele vai posicionar o veículo mais à esquerda, ó. Repara que o meio fio já tá mais longe, ó. Então, via de mão única, ele vai sinalizar pra esquerda, observar e posicionar o veículo mais rente com o meio fio, tá? Vamos deixar o pedestre passar. Pra virar aqui, galera, é o seguinte. Ele vai observar, se não vir é carro, e vai fazer um movimento de hélio, ó. Que atingiu o ponto central e virar saindo mais à direita, ó. Isso. Saiu atrás do carro, deslocou dele. E fazer o desenvolvimento das marchas, ó. Isto. Galera, novamente, é uma via de mão única, vamos virar à esquerda. Ele vai sinalizar, observar e posicionar o veículo corretamente na via, ó. E, ó, bem rente o meio fio mesmo, ó. Porque, se caso algum veículo quiser ir reto, ó, a parte da direita aqui já tá liberada, ó. Então, pra virar aqui a mesma coisa, observar o cruzamento, atingir o ponto central e fazer a convenção dele, ó. É uma faixinha de estacionamento, então ele pode sair ao lado dos veículos. Nós vamos virar à esquerda, ele vai sinalizar novamente uma via de mão única, ó. Ele vai posicionar o carro, focando bastante na via de mão única. Só que agora tem um pedestre, tá vendo, galera? Olha, ele colocou a primeirinha, porque o carro parou o movimento, ele vai atingir o ponto central, ó. Porque ele não pode pegar a contramão, ó. Isso aí, ó. O carro saiu bem aqui. E rente o meio fio, olha lá. Isso aí, ó. Desenvolvendo as marchas certinho. Atenção redobrada. Isto. Agora aqui, galera, é uma via de mão dupla, tá? Nós vamos virar à esquerda. Então, ele vai sinalizar pra esquerda. E agora ele vai ficar no centro da via, ó. Ele não pode ficar lá colado no meio fio, ó. Então, ele usou a faixinha amarela aqui da divisão da via de mão dupla, pra ter uma referência ao centro. Ele vai observar o cruzamento. Vai chegar no ponto central da via, que é o centro da via. E vai fazer o movimento de virar o volante, ó. Vai desfazer certinho. Isso aí, ó. Galera, aqui é uma via de mão dupla também. Nós vamos virar à esquerda. Ele vai sinalizar. Ele vai agora fazer o ponto imaginário do centro da via, ó. Tem pedestre passando ali. Ele pôs uma primeirinha de novo. Voltou às escolas, tá bem cheio, ó. Atingiu o ponto central, virou o volante. Você atingiu a contramão, desfaz o volante. Isso aí. Então, galera, aqui, ó. Novamente, uma mão dupla, tá? Tô fazendo bastante conversões aí, que tem muita gente que tem dúvida, ó. Nós vamos virar à direita. Sinalizou, observou. Ó, o segredo é sempre consultar o espelho, ó. Pra você visualizar o veículo mais rente, o meio fio. Então, aqui, agora ele vai aproximar do cruzamento com segurança. Retrovisor chegou na curvinha do meio fio. Pode fazer o movimento de virar, que não atinja o meio fio, galera, ó. Listo. Galera, vai deixando nos comentários aí, o que vocês estão achando das conversões. É muito importante aí, que tem muito candidato que atinge a contramão e acaba sendo eliminatório, tá? Lembrando, exame aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. Pra vocês não terem dúvida aí, tá? Galera, eu vou falar pro Henrique aqui, fazer mais uma conversão pra mim, à direita. E vou parar o carro pra mostrar pra vocês o ponto de referência, tá? Então, nós vamos virar à direita. A gente ficou com a seta e observou. Então, galera, aqui, ó, ele tá rente o meio fio, ó. Eu vou pedir o Henrique pra parar o carro. Põe uma primeirinha. Isso. Vai puxando o carro devagarzinho, Henrique. Então, aqui, galera, é o seguinte, ó. Enquanto o seu retrovisor desce mais um pouco, isso. Não chegar nessa curva aqui do meio fio, ó, vocês não podem virar o volante, tá? Então, ele começou a aproximar aqui, vocês vão virar o volante. Se o retrovisor ficar em cima do passeio, vocês vão subir em cima do passeio, tá? Então, espera o retrovisor aproximar aqui e faz o movimento de virar o volante. Pode virar, Henrique. Solta o freio um pouquinho pro carro andar. Então, como vocês podem ver, ó, ó. Não pega o meio fio, galera, ó. Essa dica aqui é muito boa, tá? Pode dar sequência, Henrique. Listo. Então, galera, a dica de hoje foi essa. Espero ter ajudado vocês aí. Agradeço a Henrique mais uma vez aí. Galera, não se esqueça, deixa aquele like, curta, compartilha. Até o próximo vídeo, galera. Tchau, 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 tchau.